Este é um programa feito pra você, Samia Boana, Samia Boana, ele é seu amigo pra valer. Gente, mais um programa, né? Estamos em toda parte do mundo. Essa é a grande satisfação que temos hoje das redes sociais. Tô falando aqui, tem gente me ouvindo, se quiser me ver, se descobrir que eu existo, pode me ver no Irã, pode me ver lá em Azerbaixão, Azerbaixão, é uma coisa incrível. E hoje eu tô recebendo aqui uma médica que cuida das mulheres, doutora Márcia Pedrosa. Ela é gerontologista, não é, doutora? Mastologista. Oba! Mastologista. Então eu acertei, só cuido de mulheres. Não, cuido de homens também. Homens também têm câncer de mama. Ah, mas existe câncer de mama em homens? É muito raro, né? É, existe câncer de mama em homens, é raro, 1% só dos homens têm câncer de mama. Por isso que tem homem que quando tira a camisa, a gente diz assim, brincando, dá pra usar sutiã, viu? As mamas são bem desenvolvidas. Tem a ver com o tamanho, com a pré-redação da mama ou pode ser uma mama batida e o homem tem problema? Pode, não tem a ver com o volume nem tamanho da mama. Pode ser batida e ter o câncer de mama da mesma maneira. Que mesmo sendo batida, mas todo homem tem glândula mamária. Menor, né, do que a mulher, mas tem. Mas uma porcentagem bem menor, é bem raro, mas existe. E existe o caso desses homens que têm mama feminina, que aí eles querem ir muitas vezes pra tirar a mama e saber como é que faz, porque tá crescendo. Às vezes tem alguns homens que fazem suplemento de academia, né? E aí acabam desenvolvendo mama e acabam indo pra saber como é que faz pra não crescer mais ou pra tirar. Quer dizer que pra essas academias tomar essas bombas, como são chamados aqueles produtos, pode desenvolver o crescimento da mama masculina? Pode, pode desenvolver. Vários desses complementos, tem o que a gente chama de testosterona, que aí estimula o crescimento da mama e até às vezes medicamento pra hipertensão, antidepressivo, alguns medicamentos estimulam o crescimento da mama masculina e provocam dor e às vezes aumento da glândula. Doutora Márcia, a gente tem que aproveitar, porque uma pergunta que eu faço pra ela pode ser a sua pergunta, que você gostaria de fazer. Eu fiz agora minhas taxas e o médico me disse que a minha testosterona tá baixa, eu preciso suplementar com um hormônio parecido com um hormônio verdadeiro, né? Deu 300 testosterona, ele disse que o ideal é eu ficar com 500, 600. Não tem perigo, não? Bom, tem perigo, tem. Na verdade, o maior problema, eu acho, da reposição da testosterona é o câncer de próstata, que pode estimular e desenvolver o câncer de próstata e pode também estimular o crescimento da mama. Passou pra mim aquela pomada que passa. Mas assim, tem umas indicações médicas de usar. Então, tem algumas indicações que são usadas, às vezes numa dosagem menor e que não apresenta tanto risco, e usado num tempo menor. Quando prescrito por um médico e acompanhado corretamente, tem as indicações corretas de serem feitas. Eu não tô duvidando do meu médico. Longe disso, a gente tá conversando pra trocar ideia. 300 de testosterona na minha fase de idade. É baixa a taxa? Na verdade, a taxa de testosterona, muitas vezes a gente conversa com o paciente, porque às vezes a taxa é normal, mas o paciente se queixa de diminuição de libido. E aí é nessa hora que a gente tem que complementar pra melhorar a queixa do paciente. Aí eu argumentei com o meu médico. Mas se eu vou tomar testosterona, vai aumentar a minha taxa. E eu vou correr risco de câncer de próstata? E o jovem não tem a testosterona tão alta e não tem câncer? É, é porque a testosterona externa, né, que a gente fala, ela tem uma metabolização diferente. E aí nessa metabolização, ela aumenta outros hormônios endógenos ao redor do sangue, né, na circulação sanguínea. E aí estimula a mama. E aí nessa estimulação ir na próstata e aí pode gerar o câncer de mama ou de próstata. Nessa pandemia agora, doutora Márcia Pedrosa, tem muita gente utilizando a vitamina D3 pra reforçar a imunidade do organismo. A vitamina D3 também é um hormônio, né? É, mas a vitamina D, ao contrário da testosterona, é um hormônio utilizado pra melhorar a imunidade. E é uma das vitaminas que tem vários estudos mostrando que ela, inclusive, protege as mulheres de desenvolver o câncer de mama. Tá vendo? Olha como é bom conversar. E é ouvindo, quem sabe, que a gente aprende, né? Eu acho que você, que talvez tinha alguma dúvida nessa área, tirou essa dúvida agora ouvindo a doutora Márcia Pedrosa. Casos de câncer do aparelho genital feminino, eles têm aumentado muito, doutora Márcia? É, uma preocupação da gente nessa pandemia é exatamente a diminuição da realização dos exames de rastreamento que a gente precisa fazer, né? Então, a mamografia, ela teve uma diminuição de mais ou menos uns 47% na realização da população, em geral brasileira, de março pra cá. Então, isso é uma coisa que tá preocupando bastante a gente, porque a partir do momento que a paciente não faz o rastreamento, que é quando ela faz o exame pra detecção precoce, né? Do câncer de mama, você acaba fazendo a detecção de um câncer num tamanho maior e isso é tendo um prognóstico pior, né? E muitas vezes a paciente, a gente não consegue curar a paciente quando a gente não faz esse diagnóstico precoce. Em mulheres razoavelmente jovens, a senhora é favorável à mamografia anual? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda que o rastreamento seja feito à mamografia anual a partir dos 40 anos. A partir dos 40. Abaixo disso, tem algumas indicações que cada mastologista orienta a paciente, aquelas pacientes alto risco, pacientes que se submeteram a radioterapia quando eram crianças, por linfoma, ou alguma outra situação específica. Amassam muito os seios, né? Durante a mamografia. É, mas é rápido. É rápido. É rápido. É uma incomoda, mas é um incomodo suportável. Sim. Agora, o homem transmite muita doença para a mulher? Doença que vai causar problemas genitais, doutora Márcia? Câncer de colo, né? Câncer de colo de útero transmite. O câncer de colo de útero também é um câncer que preocupa muito a toda a população feminina e a gente, né, como médico, porque é um câncer que nem deveria mais existir, mas é causado pelo HPV, que é um vírus que é transmitido durante a relação. E, principalmente, homens que têm várias parceiras, né, ao mesmo tempo, são facilitadores dessa transmissão do HPV e aumenta o risco dessas mulheres de terem o câncer de colo. Quer dizer, a mulher decente vive para o seu lar, para o seu marido, para a sua família, que tem um homem muito gavião, que não pode ver uma mulher lá fora, ela corre em risco. Corre. E, muitas vezes, essa mulher, ela não sabe, né? Não sabe. E o que acontece? Ela confia, né, no marido, mas não sabe o que está acontecendo, né? A maioria das vezes é isso. Estou conversando com a doutora Márcia Pedrosa, que todos os assuntos que ela vai abordar comigo hoje interessam a você, interessam as mulheres. Você vai me dar um tempinho, que eu já volto, e nós vamos desclarecer ainda outras coisas para você. Me aguardo.